No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma viagem no tempo, há mais ou menos 34 milhões de anos atrás. Nessa época, um animal enorme vagava pelas planícies da Eurásia. Esse animal parecia muito uma mistura de girafa, elefante e camelo. No vídeo de hoje, vocês vão conhecer um pouco mais sobre o Paraceratéreo, o maior mamífero terrestre que já existiu. Eu sou o Davi, e vocês são muito bem-vindos ao canal Tato Brinho Antigo. O Paraceratéreo foi um rinoceronte sem chifres extinto. Que viveu de 34 a 24 milhões de anos atrás, onde hoje é a Eurásia, mais especificamente nos Balcãs e na China, durante o período Oligoceno. Considerado o maior mamífero terrestre que já vagou pela Terra, media por volta de 4,8 metros de altura, 7,4 metros de comprimento e pesava por volta de 20 toneladas de peso. O estilo de vida desse animal poderia ser muito semelhante ao de grandes mamíferos modernos, como elefantes e rinocerontes. Viviam em grandes rebanhos, migrando para constantes territórios, que variavam desde desertos até selvas tropicais. Era um animal herbívoro, se alimentava de plantas e folhas que ficavam no alto das árvores. Por causa de seu enorme tamanho, poucos predadores lhe ofereciam perigo, e sua gestação devia ser muito longa. O palaceratério tinha pernas longas e altas, e um pescoço muito alongado, que suportava um enorme crânio. O gênero palaceratério foi criado no ano de 1911 por Cleve Fawcett Cooper, pois nenhum esqueleto completo do animal foi achado. O mesmo ocorreu com outros gêneros da família, como indricotério e balucitério, que, por causa da falta de fósseis, são considerados por muitos paleontólogos como sinônimos de palaceratério. E então galera, vocês gostaram de conhecer o maior ramífero terrestre que já vagou pela Terra? Não se esqueçam de deixar suas opiniões aqui embaixo nos comentários, se inscrever no nosso canal, deixar o like e ativar o sininho, para que o canal continue crescendo cada vez mais. Mas é isso, muito obrigado a todo mundo, e fui!